Item 10, processo 48500-06248-2011-31. Recurso administrativo interposto pela empresa Luz e Força Santa Maria S.A. em face do despacho nº 52-2012, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, S.F.F., que negou a anuência à vinculação de bens em alianção fiduciária, com garantia de contrato de financiamento. Relator, diretor Romeu Donizete Rufino. Mediante o despacho nº 52-2012, a S.F.F. anuiu parcialmente com a dação de equipamento em garantia pela empresa Luz e Força Santa Maria S.A. para captação de recursos junto ao Banco do Nordeste do Brasil, BNB. Contudo, sua decisão excetuou os bens essenciais à prestação de serviços públicos, tais como transformadores, disjuntor, linha de transmissão e subestações, ao fundamento de que estes devem ser preservados para não arriscar a continuidade do serviço prestado. Em 23 de janeiro de 2012, a concessionária recorreu dessa decisão, alegando que a captação dos recursos é para a melhoria do serviço de distribuição por meio de condições especiais oferecidas pela agência, pela FINAM e pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, FNE. Além disso, alega-se que há amparo jurídico para o pleito, considerando a adequada destinação dos recursos, e que é possível a dação das garantias desde que os bens não sejam removidos ou alienados de forma a comprometer a continuidade do serviço. Nessa linha de raciocínio, sustenta-se que o poder discricionário da SFF deveria abordar a oportunidade da captação para aquisição de equipamentos vinculados ao objeto da concessão e se considerar a situação de boa liquidez da requerente, independentemente de se tratar de bens remunerados pela base de remuneração tarifária ou por anuidades. Em 23 de fevereiro de 2012, o processo foi realmente distribuído. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria tem pareceres no sentido de que não é possível se autorizar o oferecimento em garantia de bens essenciais à concessão. Então, trata-se de recurso contra a decisão da SFF, como relatado, na parte que negou a doença à dação de bens em garantia, entre os quais autotransformadores, transformadores trifásicos, sistema de automação e redistribuição aérea, entre outros. Dada a natureza desses bens, entendo que não se pode aceitar a tese de que a garantia é viável, se não acarretar a retirada das instalações. Primeiro, porque isso tornaria essa garantia inócuo, por não ser possível aluir a retirada de bens afetos diretamente ao serviço para satisfazer o credor. Segundo, porque oferecer os bens aos agentes financiadores, numa eventual situação de inadimplência, a concessionária perderia a condição de utilizá-los, a critério do financiador, o que não se admite para um serviço essencial e contínuo. Assim, assiste razão à SFF em aceitar somente a dação de veículos em garantia, custeados por anuidades, negando a doença aos demais casos. Quer dizer, não é só porque é custeado pela anuidade, naturalmente é porque um veículo não é essencial à continuidade da prestação de serviço. A área técnica motivou de forma própria, negativa, e fez menção à análise jurídica do parecer 1156-2010-SPG, que foi aqui ressaltado pelo doutor Luiz Eduardo. No sentido de demonstrar a impossibilidade de se dar bens necessários à prestação de serviço, ou essenciais à prestação de serviço, diante do arcabouço jurídico setorial. Por essas razões, não se trata apenas de examinar a destinação dos recursos a serem captados, para verificar o atendimento das restrições legais, mas do dever do órgão de fiscalização de impedir riscos potenciais à prestação do serviço público. Por fim, atende-se para o fato de que todos os contratos de financiamento foram pactuados sem observar o rito de pré-venuência da ANEL. Assim, deve-se apurar essa conduta em processo administrativo próprio e manter o indeferimento do pleito recursal. considerando que os bens vinculados, dados em garantia, são diretamente ligados ao serviço e, por isso, considerados indisponíveis. Portanto, do exposto e com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Luz e Força Santa Maria, em face do despacho 52 de 2012, emitido pela SFF, que negou a doença à vinculação de bens reversíveis em alienação fiduciária, como garantia de contrato de financiamento. O senhor Mendes, eu voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O juiz decidiu por conhecer e negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela empresa Luz e Força Santa Maria, em face do despacho 52 de 2012, emitido pela SFF, que negou a doença à vinculação de bens reversíveis em alienação fiduciária, como garantia do contrato de financiamento.